Estou aqui no maior engarrafamento na Nóide Serqueira para chegar aqui na exposição. Eu estou aqui filmando todo esse engarrafamento. Eu, meu filho, minha esposa e toda a minha família, minha Vanessa querida, minha princesa, minha esposa, meu filhão. Eu, Jackson Fanny, esse que vos fala, está terrível. Está complicadíssimo aqui na Nóide Serqueira. Eu não sei o que aconteceu. Os carros estão somando do outro lado. Outros carros aqui, como vocês estão vendo, fazendo o que aqui na pista de ciclismo estão passando também. Está uma falta realmente de tráfego. Nós estamos precisando que isso melhore. Eu sou o Jackson Fanny. Vou mostrar para vocês aqui, todo esse engarrafamento aqui. Todo esse engarrafamento aqui, da Nóide Serqueira. É grande. É uma extensão grandíssima. Vou virando a câmera para o que vocês enxerguem aqui. A Nóide Serqueira aqui. Seguém consegue. Estacionar. Eu, Jackson Fanny, estou terminando. Mas essa reportagem... E os pôs do sol maravilhosos. Sou eu, Jackson Fanny, para todos vocês. Um abraço. Tchau.